Música A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, uma honra contar com a sua audiência Aqui na Rede TV, onde todos os sábados, às 8 horas da manhã, estamos aqui ao vivo para adorar o nome de Jesus E é certo que você na sua casa pode ser edificada ainda hoje, no programa de hoje, nós teremos palavra de Deus O pastor José Wellington vai nos trazer uma palavra para os nossos corações e certamente Deus vai falar contigo Teremos aqui também, na nossa programação, a irmã Lídia Dantas trará uma palavra que virá do coração de Deus para todos nós no quadro Mulher Cristã Hoje Para quem gosta de louvar a Deus, nós teremos um lindo louvor, um hino que vai mexer com o seu coração Também, o pastor Elianai Cabral no quadro Conhecendo as Escrituras Porque logo no final, nós temos aqui o quadro que nós falamos sobre uma história de vida Participe, divulgue, fale para alguém na sua igreja que o Movimento Pentecostal vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã Vamos agora ouvir o momento de palavra em unção É uma alegria para o meu coração, mais uma vez, estar junto a você e a sua família no nosso programa Movimento Pentecostal Meus senhores, eu queria convidá-los para que, a você que possui uma Bíblia Sagrada Abra sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho escrito por São Marcos Evangelho este, segundo os historiadores, é o mais velho, o primeiro escrito E eu quero lhe convidar para que, nesse instante, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos No versículo de número 22, palavra de Jesus Cristo Assim disse Jesus, tende fé em Deus Meus queridos, esta frase que traz para todos nós, humanos, um momento de uma profunda reflexão Visto que, algumas pessoas têm crença, mas não têm fé Fé é diferente de crença A crença, ela se faz acompanhar de uma dúvida e a fé, ela confirma a crença com a certeza Pois bem, e nesse instante, Marco nos conta o momento interessante da vida de Jesus Eu queria dizer para você que Jesus, quando aqui esteve em um corpo humano, ele não tinha diferença de nenhum de nós Ele era pessoa física, possuindo como todos nós, todos os atributos que são próprios para as criaturas Pois bem, Jesus tinha sono, Jesus tinha sede e Jesus tinha fome E nos conta Marcos, que ele estava com seus discípulos, ainda cuidando do seu grande ministério E ele tinha fome, e ao longe ele viu uma figueira E como homem, ele pensou consigo, a figueira deve ter frutos E ao aproximar-se dela, qual não foi a sua decepção? A figueira só tinha folhas E ele então olhou para a figueira e disse Ninguém mais coma fruto de ti E foi embora Seguiu a sua jornada, ao seu trabalho Mas, no dia seguinte Os discípulos passando por ali Viram que aquela figueira, aquela árvore que era tão frondosa ontem Hoje estava com as suas folhas buchas e caindo E eles ficaram admirados e disseram Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ontem Ela hoje está secando Jesus então respondeu dizendo Tende fé em Deus Meus queridos, talvez você pense consigo mesmo Bem, a fé o que é? O escrito aos hebreus, ele disse que a fé É o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova daquelas que não se veem Ora, meus queridos amigos Fé não se vê Fé se crê Fé se possui Fé traz no coração Daquele que crê perfeitamente Daquele que tem poder no céu Para fazer na terra Todas as coisas Quem tem fé Vive tranquilo pela fé É interessante que a Bíblia chega ao ápice Dizer para nós Que sem fé é impossível agradar a Deus Pois bem, então nós os crentes Devemos pedir a Deus fé Os discípulos certo dia Estavam assim um tanto desanimados E um deles veio a Jesus e disse Jesus, acrescenta-nos a fé Quem sabe se hoje não é o seu dia Quando os problemas As dificuldades As circunstâncias da vida Tenham abatido a sua vida espiritual E você hoje está possuído De um desânimo Mas eu quero lhe deixar um conselho da Bíblia Peça ao Senhor Jesus, aumente a minha fé Quando nós olhamos para o Novo Testamento Nós vamos encontrar Um grupo de apóstolos Aqueles homens seguiram a Jesus Por três anos e seis meses aproximadamente E todos eles Durante aquele período de aprendizado Eles viram Jesus realizar muitos milagres Eles viram Jesus curar coxo Eles viram Jesus dar vista ao cego Eles viram Jesus multiplicar pão Eles viram Jesus ordenar a natureza Eles viram Jesus ressuscitar mortos Pois bem, porém, eles até aqui Eram simplesmente alunos Eles eram simples discípulos Pois bem, mas chegou o momento Quando se aproximava o retorno de Jesus Para o seu lugar no céu A Bíblia diz que Jesus está sentado À direita do seu pai Pois bem, então Jesus começou A preparar o coração daquele pequeno grupo Para que eles pudessem assimilar Que ele iria se ausentar fisicamente Mas que poderia lhe dar uma assistência espiritual Porém, eles teriam a responsabilidade De darem seguimento ao trabalho Que Jesus iniciou Ele disse Edificarei a minha igreja Lá adiante O grande apóstolo de São Paulo Escrevendo aos romanos Ele disse que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra de Deus É por isso que nós, os crentes Estamos todas as noites na igreja É porque ao ouvir a palavra de Deus Nós alimentamos a nossa fé Sim, muitas vezes durante o dia Os embates, os aborrecimentos As vitórias e as derrotas Às vezes abate a nossa vida espiritual E nós vamos então para o templo E ali, Deus abre a porta da dispensa E nos é servido A palavra de Deus Alimenta a nossa alma Alegra o nosso coração Fortalece a nossa vida espiritual E nos dá um novo ânimo Para que no dia seguinte Tenhamos condições Para enfrentar as dificuldades Pois bem, Jesus disse Para os seus discípulos Tende fé em Deus Aquele pequeno grupo Precisava receber do Senhor Jesus A fé Fé para realizar trabalho Não é essa fé corriqueira Eu vou apanhar um ônibus aqui E vou chegar no tal bairro Não é isso não Uma fé para operar milagres E é interessante que Aquele grupo de discípulos Recebeu tanta unção de Deus Aqueles apóstolos receberam Tanto poder de Deus Em suas vidas Sim, certo dia Jesus, ao estar com eles em particular Ele disse Olha, eu vou rogar ao meu pai Para que ele mande um outro consolador Para ficar com vocês Este consolador O mundo não conhece E não vai receber Mas vós o conheceis E ele estará em vós Jesus pedia O revestimento do Espírito Santo Sobre a vida daqueles homens Pois bem E nota-se que Após O dia do Pentecoste Lá no Cenáculo Quando o céu se abriu E Jesus derramou O Espírito Santo Sobre aquele pequeno grupo Que ali estava Aproximadamente Umas cento e vinte pessoas Aquele grupo recebeu O revestimento Do Espírito Santo E é interessante Que o poder de Deus Foi tão grande Na vida daquele grupo Que aqueles discípulos Se assenhoraram da fé Eles tinham plena convicção Que a fé Eles davam autoridade Para operar milagres Pois bem Pedro e João Dois daqueles discípulos Eles iam para o culto de oração Diz-nos a Bíblia Eles aproximavam-se do templo Quando a calçada do templo Estava ali Um pobre homem coxo Pedindo esmolas O homem estendeu a mão Para os apóstolos E pediu uma esmola Pediu dinheiro Pedro então Olha para o coxo E diz Olha Nós não temos dinheiro Mas do que eu tenho Isto eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta-te Anda Sabe o que aconteceu? Imediatamente Aquele coxo Se levantou Mas quem foi que curou? Foi Jesus Operou Por quem? Operou através de Pedro Mas Pedro Levantou aquele coxo Por quê? Porque ele tinha fé Em Deus Meus queridos irmãos Meus amados ouvintes Há necessidade Que eu e você Exercitemos A nossa fé E como assim fazer? Sabe como se exercita a fé? A fé como dinheiro O dinheiro Só tem juro Só tem lucro Quando ele está Em manuseio Pois bem Use a sua fé Ore a Deus Enfrente as dificuldades Mas em frente Como servo de Deus De cabeça erguida De peito empolado Sabendo que conosco está Um que é muito maior Do que aquele Que está no mundo Do pecado São Paulo dizia Cheio de fé Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Irmão querido E amigo Tenha fé em Deus E seja vitorioso Em todas as áreas Da sua vida Deus te abençoe Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe Ao nosso pastor Como é gostoso Ouvir a palavra de Deus Aleluia E vamos aproveitar Esse momento Onde Deus fala Os nossos corações Para ouvir o louvor A cantora Lady Damas É tempo da igreja Despertar E usar as armas Contra o mal Estamos chegando Na hora final Isto não é brincadeira Isto é real O mundo está em crise Já podemos ver A moral e o bom costume Desaparecer É reino contra reino Nação contra nação Filho contra pai Irmão contra irmão Ele vai voltar Não é brincadeira Ele vai voltar Olhe para não brincar Ele vai voltar O tempo está finando Ele vai voltar Jesus voltará O mundo está tentando enganar Aqueles que a Cristo querem ser fiéis Mas santidade é preciso pra encontrar O noivo que a igreja esperando está Vigia que cai ela então Horas sem pensar O noivo está voltando E não tardará A noiva santa vai entrar no céu Viver pra sempre ao lado de Deus Ele vai voltar Não é brincadeira Ele vai voltar Ele vai voltar Olhe para não ficar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Jesus voltará Glória a Jesus Deus abençoe Deus abençoe a irmã Gleide Deus abençoe a nossa querida CPAD Que sempre preparando o melhor para todos nós Nós vamos para um rápido intervalo E já voltamos com todos vocês Você pode admirar toda a criação de Deus Ele organizou o tempo Criou a luz E fez existir tudo com sua palavra Conheça Indescritível Este livro ajudará a criançada A descobrir a incrível criação De nosso Indescritível Deus Uma obra que mostra A majestade da criação Com descobertas científicas Fotografias Ilustrações E cem devocionais Sobre Deus e a ciência Finalizadas com uma oração Adquira agora mesmo Pelo nosso site cpad.com.br Ou pelo 0800 021 7373 Indescritível Um lançamento CPAD Glória a Jesus Louvor, adoração, palavra de Deus É aqui no Movimento Pentecostal Ao sábado às 8 horas da manhã Eu, pastor João Barbosa E toda a nossa equipe CPAD, CGDB Trabalhando para você ser edificado No seu lar E eu tenho dito Aonde eu passo Que esse programa Trará de novo A muitas famílias A alegria Da presença de Deus No seu próprio lar Você vai orar conosco No final do programa Nesse momento A irmã Lídia Preparou mais uma palavra De Deus Para os nossos corações Vamos ouvir agora Lídia Dantas No quadro Mulher Cristã Hoje Bom dia A paz do Senhor Pastor João Barbosa A paz do Senhor A todos que acompanham Nosso programa Movimento Pentecostal Em especial As queridas irmãs Que estão conosco No nosso quadro Mulher Cristã Hoje Minhas queridas Na atualidade Nós percebemos Pessoas Extremamente presas A aparência Inclusive Uma imitando A outra E perdendo A sua própria identidade Existem mulheres Dos mais variados Tipos Como você se vê? Tenho algo Para meditar Com você Minha querida Precisamos Agradecer Ao Senhor Por quem somos Não queira Parecer Com alguém A beleza E o apelo sexual Não são As principais áreas Em que devemos Nos concentrar Desfrute E invista Em como você é A beleza Não é apenas Uma propriedade física Podendo estar Relacionada Ao caráter A personalidade De uma pessoa Está também relacionada A bondade Ou a dignidade De um indivíduo Deus nos deu Seu Filho Jesus E quando temos Jesus Cristo Como Salvador E Senhor Temos a vida Transformada E temos paz Descobrimos Que Deus Nos deu algo Que é muito Mais que um corpo Feminino Isso Está Em seu íntimo E em seu valor Pessoal Na sua força Interior E isto É maior Do que qualquer Enfeite Qualquer produção E qualquer beleza É a paz De Deus Que excede A todo Entendimento E esta É a confiança Que temos Ao nos aproximarmos De Deus Se pedirmos Alguma coisa De acordo Com a vontade De Deus Ele nos ouvirá Está em 1 João Capítulo 5 Versículo 14 Peça ao Senhor Que complete em você O que é preciso É muito importante Que nos cuidemos Sim Vista-se de forma adequada Para cada situação Ter uma imagem Apresentável Que se encaixe Com você Com a forma Como você se expressa E se movimenta Precisamos caminhar Com confiança Colocar tom de voz Firme E com ritmo Adequado Ser calma Composta Cabeça erguida Ter uma boa postura Sorrir Não prenda-se A pensamentos negativos Foque Em seus pontos Fortes E não nos fracos Ocupe seu tempo Livre Com o que seja Bom Agradável E a leve A Deus Ouvir louvores Leituras bíblicas Ou leituras saudáveis Ver e ouvir Matérias Que tragam Inspiração Para o seu coração Enganosa É a beleza E vão A formosura Mas a mulher Que teme ao Senhor Essa será louvada Está em Provérbios Capítulo 31 Versículo 30 O sorriso É uma manifestação Da beleza interior E se o seu sorriso E se o seu sorriso Transmite a paz de Deus Como será esse sorriso Será lindo As pessoas Apreciarão em você Sua real beleza Sua verdadeira essência Essa beleza Perdura Perdura apesar do tempo Apesar do tempo Dos anos Das rugas Dos cabelos grisalhos Dos joanetes A beleza De uma mulher De 80 anos Que faz com que Os que estão Ao seu lado Sorriam E queiram A sua companhia Todos verão Que o que brilha Em seus olhos Não é a sombra A máscara Ou o delineador E o que faz Seu sorriso Ser lindo Não é o batom As pessoas Olharão Em seus olhos E em seu sorriso E verão Confiança Vida Amor E paz A paz De Jesus Cristo A paz De Jesus Cristo Nos enfeita Nos embeleza Nos alegra Nos dá vida Que a paz Do Senhor Esteja com você Minha querida Minha irmã WhatsApp Eu aguardo Suas mensagens 11 9 9569 3720 Que Deus abençoe A sua vida Em tudo Em nome de Jesus Pastor João Muito obrigada Está com o Senhor Glória a Deus Deus abençoe Irmã Lídia Deus abençoe As mulheres Do Brasil E nós Ficamos aqui Todos glorificando A Deus Enquanto Deus usa A nossa querida Irmã Lídia Nesse momento A CPAD Preparou Junto com a CGDB O quadro Que é muito Muito esperado Por todos Conhecendo as escrituras Pastor Elenai Cabral Vai trazer aqui Um ensino profundo Da palavra de Deus Pegue a sua Bíblia Pegue seu papel Sua caneta Ou se não Se você usa o celular Mas eu quero que você anote Porque vem mais Palavras de Deus Para o seu coração Aqui no Movimento Pentecostal A ceia do Senhor É uma solenidade especial Que aparece como um rito Contínuo da igreja visível A igreja atuante A igreja presente nos tempos atuais É de fato a grande oportunidade Que nós temos De lembrar Da morte do Senhor Como morte expiatória Por todos os nossos pecados É interessante Como o apóstolo Paulo Ensinou Sobre esse assunto Quando diz Porque todas as vezes Que comer deseste pão E beber deseste cálice Anunciais a morte do Senhor Até que venha Anunciar a morte do Senhor É lembrar A razão da sua morte Porque ele não está na sepultura Ele venceu a sepultura Ele ressuscitou O terceiro dia E isto é muito importante Para nós Outra coisa importante É entendermos que Esta expressão Todas as vezes Nos leva A continuidade Porque o passado É Que envolve a morte De Jesus O presente Que é a nossa comunhão Com ele E com os irmãos E o futuro Que é a sua volta São os elementos Chaves Da razão De celebrarmos A ceia do Senhor Nós a celebramos Numa frequência Suficiente Exatamente Para fazer Com que A mente De cada cristão Possa lembrar Com carinho Com temor de Deus E com reverência Aquele que deu A sua vida Para nos salvar Dos nossos pecados Por isso Quando celebramos A ceia Não celebramos A ceia Com atitude Nostálgica Mas celebramos A santa ceia Com atitude De alegria De festa De comunhão De ação De graças E até De reflexão Porque é aí Que nós temos A oportunidade Para lembrar De que Somos pecadores Remidos Mas somos pecadores Corremos o risco De pecarmos Contra o Senhor Mas que o sangue De Jesus Ainda tenha Sua eficácia O suficiente Para nos Purificar De todo pecado E nos ajudar A vivermos Uma vida De comunhão Com Ele Por isso Para não sermos Culpados Do corpo E do sangue Do Senhor Devemos Aprender A respeitar Esse valor Responsabilizando-nos Pela nossa atitude Mediante a morte De Jesus Cristo Que Deus Abençoe Você Que está Ouvindo Esta palavra E logo a seguir Por último Estaremos falando Dos elementos Da ceia Do Senhor Eu aguardo você Na próxima aula Que é fundamental Para a compreensão Desta matéria Glória seja dada O nome de Jesus Que gostoso Está o programa Hoje Muita gente Glorificando a Deus Sentindo que Deus Está falando alto O seu coração E nós temos agora Promoções Para o Brasil inteiro É a CPAD Preparando o melhor Para você e a sua família 0800 021 7373 Olá Seja bem-vindo Ao Televendas Da CPAD A partir de agora Você vai conferir Ofertas exclusivas Para você Que está assistindo O programa Movimento Pentecostal E olha Essa é aquela oportunidade Que você tanto esperava Para investir Na sua vida intelectual E também na sua vida espiritual Daí já quero te lembrar Também Que domingo Amanhã É dia da Bíblia Então é claro Que a CPAD Separou obras Com essa temática Aqui para você Com preços Imperdíveis Então vamos começar Com esse livro Que está aparecendo Agora na sua tela Que é Comentário Devocional Da Bíblia Daí é uma obra Que vai reunir A vivência da espiritualidade E também o conhecimento Preço do livro 139 reais Porém com aquele descontão Da CPAD São 40% de desconto Esse valor cai para 83 reais E 40 centavos Vou repetir 83 reais E 40 centavos Como é que você vai aproveitar Então esse desconto Da CPAD Você vai ligar O telefone É 0800 021 7373 Lembrando que a CPAD Entrega para todo o Brasil E esse preço Você só vai encontrar Aqui no Televendas Da CPAD Bom O próximo livro É Viagem através da Bíblia Dá uma olhada na capa É um livro Que vai trazer As principais histórias Da Bíblia Vai falar do seu contexto Cultural Você vai ficar sabendo O que as pessoas comiam Vestiam naquela época É um livro altamente ilustrado Tem mapas Gráficos Fotos O preço desse livro É 89 reais E 95 centavos Porém com desconto Da CPAD Esse valor cai para 53 reais E 97 centavos 53 reais E 97 centavos Tem que aproveitar Tem que aproveitar Porque essa oferta Você não vai encontrar Em outro lugar É exclusiva Para você que assiste agora O programa Movimento Pentecostal Lembrando também Que você pode fazer A sua compra No seu cartão de crédito Ou seja São muitas as facilidades Que a CPAD Está proporcionando Para você Aproveite Aproveite essa oportunidade Para edificar E a sua vida Próximo livro Esse que está aparecendo Agora aí para você Que é Panorama da Bíblia Daí um recurso Olha Fantástico Para você que está fazendo A Escola Bíblica Dominical Ele vai te ajudar Também a compreender A Bíblia A despertar em você A paixão Pela leitura da Bíblia Preço dessa obra 42 reais E 95 centavos Com desconto Da CPAD Sai por apenas 25 reais E 77 centavos Só isso mesmo Tá 25 reais E 77 centavos Você leva para casa Panorama da Bíblia Então vamos aproveitar Essas ofertas da CPAD Passe a mão no telefone O número é 0800 021 7373 A CPAD entrega para todo o Brasil Aproveite essa grande oportunidade E como eu te falei Ofertas exclusivas Válidas para o dia de hoje Sábado Dia 8 de dezembro Agora eu vou deixar aquela dica Para você né Para você visitar sempre Uma livraria evangélica Próxima da sua casa Já vou te lembrar Que a CPAD está presente Nas principais capitais Do nosso país Agora se você é do Rio de Janeiro É da Zona Norte Mora ali próximo Vicente de Carvalho Dá uma olhada nessas imagens Você está vendo agora É a CPAD Da rua Vicente de Carvalho Eu vou passar para você O endereço certinho Olha Avenida Vicente de Carvalho Número 1083 A CPAD fica no prédio anexo Ao lado da Convenção Geral Das Assembleias de Deus É fácil de chegar Tá Então aproveite essa dica E visite uma livraria evangélica Próxima da sua casa Olha Nesse primeiro bloco aqui A gente está trazendo Três livros Três obras Com preços imperdíveis Se você ligou a TV Perdeu o que eu falei Então vamos rever Os títulos e o preço Começando então Por esse livro Que está aparecendo Para você agora Comentário devocional da Bíblia O preço já com desconto R$ 83,40 Falei também Olha Viagem através da Bíblia Capa dura Preço já com desconto R$ 53,97 E para encerrar Esse primeiro bloco Tem Panorama da Bíblia O preço já com desconto R$ 25,77 Gostou? Então essa é a oportunidade Que você tanto esperava Adquira esses livros Para você Para você fazer esse investimento Na sua vida intelectual Espiritual Então que tal presentear Um irmão da sua igreja Um familiar Um amigo Olha Essa é a CPAD Tudo isso E muito mais Aproveite 0800 021 7373 E a nossa equipe de reportagem Trata nesse momento Sobre a importância Da escola dominical Para a vida do crente Preste muita atenção Porque essa matéria É para mudar A sua forma de pensar Põe no ar para mim São vários os modelos Cores de capa Versões do texto Tamanho da fonte E tipos de encadernação Estamos falando Da Bíblia Sagrada O livro de Deus No segundo domingo de dezembro As igrejas evangélicas do Brasil Celebram o dia da Bíblia E você Sabe onde é que a Bíblia É celebrada toda semana? Na escola dominical A maior agência de promoção Da educação cristã De que se tem notícias E como ela começou? Na Inglaterra A revolução industrial Empregou famílias Mas deixou as crianças Sem acesso à educação Por causa das 12 horas de trabalho Seis dias por semana O jornalista de confissão De fé anglicana Robert Hicks Fez parte de uma geração De cristãos Que se preocupavam Em viver a fé De forma pública E focada no bem dos outros Ao visitar um amigo Fora de Gloucesto A cidade natal dele Na Inglaterra Hicks observou as crianças Xingando Jogando objetos E lutando entre si Ele ficou sensibilizado E utilizou o jornal Para mobilizar as pessoas Em favor das crianças Ele perseverou nisso Tanto que a Bíblia Foi um livro Utilizado pelas crianças Para aprender a ler Da mesma forma Muitas delas Aprenderam a escrever Copiando passagens Das sagradas escrituras As classes bíblicas Começaram a se propagar Pelas cidades vizinhas E finalmente Para todo o país Quatro anos após a fundação A escola dominical Já tinha 250 mil alunos Quando Robert Hicks faleceu Em 1811 Eram 400 mil alunos Matriculados No mundo inteiro A escola bíblica dominical Cumprindo com os objetivos Que Roberto Hicks Teve lá no início Na Inglaterra A contribuição tem sido Muito grande Pois a escola dominical É de grande valor Para as famílias Para as igrejas E para a sociedade também John Wesley Fundador do metodismo Logo ingressou Entusiasticamente Na obra de Hicks Julgando-a ser Um dos trabalhos Mais eficientes Para o ensino da Bíblia No Brasil A escola dominical Teve início Em 1855 Em Petrópolis No Rio de Janeiro Robert e Sarah Kalle Realizaram a primeira aula No domingo 19 de agosto Daquele ano Foram somente Cinco participantes Mas Sarah Para contente Com os pequenos começos Contou a história de Jonas Mais com gestos Do que com palavras Porque ela estava Só começando A aprender o português A semente do evangelho Foi plantada Em solo fértil Nas Assembleias de Deus No Brasil Os estudos dominicais Do missionário Samuel Nistron Abasteciam as igrejas Com estudos Para três meses Nos anos 30 Foi lançada a revista Lições Bíblicas Para as escolas dominicais Com os comentários Do missionário Samuel Nistron E depois Nils Kassberg Os nossos pioneiros Fundadores Nils Nelson Samuel Nistron Guna Wingley E até mesmo A missionária Frida Wingley Eles tiveram Uma grande Preocupação Em dar A base Sólida Na doutrina Da palavra De Deus Aos nossos Primeiros Pastores Obreiros Das Assembleias De Deus Por isso Eles se preocuparam Bem cedo A escrever Material para a escola Dominical E no início Lá por volta De 1923 E 1924 Eles começaram Com um suprimento No jornal Boa Semente Chamado Estudos Dominicais Eles ensinavam Eles escreviam As nossas Doutrinas Fundamentais Na década de 50 A revista Lições Bíblicas Passou a ter Como comentadores Eurico Bergstein Lawrence Wilson João de Oliveira José Menezes E Orlando Boyer Com a doutrina Ortodoxa Extraída da Bíblia As lições Forjaram gerações De novos crentes E obreiros Para a seara Do mestre As primeiras Revistas Para as crianças Só vieram Na década de 40 Com o jornalista E escritor Emílio Conde O saudoso Pastor José Pimentel De Carvalho Criou e lançou A Minha Revistinha Para o Público Infantil Pela CPAD Na década de 70 O pastor Antônio Gilberto Implementou O departamento De escola dominical Na editora Quando o irmão Antônio Gilberto Viu para a CPAD Em 74 Pouco tempo depois Ele começou Conversando com O conselho da casa E etc E ouvindo Líderes A mexer com Esse assunto De atualizar Currículo Devido ao avanço Que a igreja Vinha efetuando No Brasil Avançou Graças a Deus Avançou Avançou Mas agora O currículo Está muito melhor Muito melhor Organizado Para as faixas Etárias Inclusive Tem faixas Etárias Com dois currículos O que ficará Muito melhor Para o educador Ou seja O professor E também O educando Que é o aluno As pessoas Geralmente Têm a tendência De sacralizar Alguém Quando essa pessoa Não está mais Entre nós Não é o caso Do pastor Antônio Gilberto Definitivamente Porque nós Podemos classificar A escola Dominical Nas Assembleias De Deus Com certeza Entre um antes E um depois Do pastor Antônio Gilberto E o capé De correr O Brasil inteiro Formando milhares De professores De escola Dominical Ao longo Dos seus mais De 40 anos De existência Portanto O pastor Antônio Gilberto Deixou um legado Muito grande Cujo legado Foi pensado A frente Do seu tempo Na minha vida Particularmente A influência Do pastor Antônio Gilberto É muito grande No início Dos anos 90 Quando eu Ainda adolescente Aceitei ao Senhor Jesus Cristo E passei a estudar O manual Da escola Dominical Que era De propriedade Do meu pai Uma época Eu reproduzi Praticamente A metade Do manual A mão Depois Posteriormente Quando eu adquiri O manual Eu fiz Todos os questionários Resolvi todos Os questionários Do manual E eu Tive a oportunidade De mostrar Esse caderno Para o pastor Antônio Gilberto E ele E ele apreciava Muito isso Ele se sentia Muito feliz De perceber A sua influência Ainda que remota Sobre mim Depois nós tivemos A influência Pessoal Eu tive a felicidade De ter o meu Primeiro livro Lançado pela CPAD Marketing Para a escola Dominical Prefaceado Pelo pastor Antônio Gilberto Observado Feito anotações Por ele E tive também Particularmente A oportunidade De ministrar Em eventos Com o pastor Antônio Gilberto Ser ministrado Por ele Várias e várias Vezes Nos anos 90 Na gestão Do diretor executivo Ronaldo Rodrigues De Souza Começaram os investimentos Em currículos Com grandes novidades Nas áreas pedagógicas Gráficas E visuais O bienio da escola Dominical Estimulou ainda mais O interesse Pelo ensino bíblico No primeiro trimestre De 2015 Quando eram celebrados Os 75 anos Da CPAD Novos currículos Fundamentados Nas concepções E pressupostos Da didática Pedagogia E psicologia Educacional Foram implantados Contudo Eles não abriram mão Da ortodoxia bíblica Agora O currículo É dividido Em três segmentos Infanto Juvenil Jovens E adultos O destaque É a revista Lições Bíblicas De jovens Além das conferências E congressos De escola dominical A CPAD Oferece videoaulas Para os professores De jovens E adultos O site Escoladominical.com.br Fornece informações Detalhadas De cada revista Ao navegar Você encontra Informações didáticas Para o professor A matriz curricular De cada faixa etária Os subsídios Das lições Artigos Voltados Para a área De educação cristã Ilustrações E mapas Para você fazer download E incrementar Gratuitamente A sua aula Notícias Sobre eventos E novidades Da escola dominical Estão no site E na revista Ensinador Cristão História A missão E o significado Da escola dominical Estão lá E em breve Haverá um fórum Interativo Para perguntas E respostas Dos professores E alunos A CPAD Não mede esforços Para aprimorar E promover O ensino bíblico Junte-se a nós Nessa tarefa De ensinar Para transformar É por isso Que a CPAD É conhecida Como a editora Da escola dominical A cidade de São Paulo Recebeu na quinta-feira Dia 29 de novembro A reunião De final de ano Do conselho administrativo Da CPAD Na pauta Estavam as prestações De contas Apresentação De relatórios E projetos Para 2019 O diretor executivo Ronaldo Rodrigues de Souza Ressaltou Que apesar Da crise econômica A editora Tem mantido A performance financeira Dos anos anteriores Os conselheiros Puderam ver de perto Os lançamentos Mais recentes Como a Bíblia da Mulher Bíblia de Estudos Roman E a Bíblia de Estudos Pentecostal Edição Missionária Para Jovens Foram apresentados E aprovados Os planejamentos Para o novo currículo De escola dominical Que será lançado Em 2022 Eventos como O 10º Congresso Nacional De Escola Dominical E o 3º Congresso De Educação Infanto Juvenil Além da Conferência De Escola Dominical Em Bento Gonçalves No Rio Grande do Sul Também foram confirmados O Departamento De Jornalismo Da CPAD Apresentou Os periódicos Tratou Da reformulação Da Revista Obreiro E das vitórias Alcançadas Por meio do site TVCPAD .com.br A área comercial Apresentou Os desafios Para os próximos Anos Além das estratégias Para alcançar Os resultados Ainda mais positivos A gerência Da rede de lojas Demonstrou O plano de ampliação E mudança De endereços Para as filiais O relatório positivo Da CPAD Missões Chamou a atenção De todos Com apenas Dois anos A CPAD Moçambique Cresceu exponencialmente Já é autossustentável E possui Uma livraria virtual Para atender O continente africano De língua portuguesa O próximo passo Será implantar as lojas Em Angola E Guiné-Bissau Os 17 países Do continente Que usam O idioma francês Também serão atendidos Por meio da tradução Da literatura Ficou decidido Que a editora Vai investir Para atender Mais de perto A Europa A Casa Publicadora Está fazendo Um grande trabalho Um trabalho lindo Maravilhoso E nós queremos Parabenizar a todos E dizer que a nossa reunião Foi uma reunião Muito especial Isso é maravilhoso Meu irmão Eu vejo a Casa Expandinho Com a Casa Que eu conheci Ela Daquele jeito Fraquinha Até pedindo ajuda Para liquidar as dívidas E hoje eu vejo a Casa Com uma potência Como é hoje A nossa Casa Falando de milhões Isso eu agradeço a Deus Projeções de crescimento São espetaculares Eu vim com muito entusiasmo A mensagem Pregada através Da folha impressa Pela nossa Casa Publicadora Da Assembleia de Deus Eu estou muito otimista E louvando a Deus Por tudo quanto Presenciei aqui Nessa reunião A Casa com seu progresso Aprovando projetos Analisando relatórios E sobretudo Dando graças a Deus Porque a Casa Publicadora Tem sido a bênção Os conselheiros Aprovaram investimentos Para a modernização Do parque gráfico Da editora Com isso Mais páginas Serão impressas Em menos tempo Em tecnologia da informação Foram apresentados Os relatórios Sobre a modernização Dos sistemas E os processos De segurança Ao final dos relatórios O diretor executivo Da CPAD Agradeceu o apoio Recebido E distribuiu um livro Sobre os 25 anos Da administração Que ele implementou Na editora oficial Das Assembleias de Deus Mas tudo isso Mas tudo isso Graças a Deus É a obra do Senhor Nosso Deus Crescendo É a igreja Crescendo no conhecimento De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Uma igreja preparada Doutrinada Edificada Para obedecer Ao ídolo de nosso Senhor E salvador e salvador E nós Nós como casa publicadora É um desafio O ano 2018 Deus abençoe A nossa equipe Que trabalha com tanto cuidado Para trazer o melhor Para o Brasil inteiro Nós vamos para um rápido intervalo Fique comigo Porque o nosso programa Ainda tem muita coisa Para abençoar a sua vida Eu quero orar com você Quero orar com a sua família Juntos O Brasil inteiro Em oração Daqui a pouquinho Já voltamos O Brasil inteiro Estamos de volta Com o Movimento Pentecostal Uma alegria muito grande De levar a palavra de Deus Aos corações E a CPAD Sempre prepara o melhor Para o Brasil inteiro 0800 021 7373 Olá, estamos de volta Esse é o Televendas da CPAD Com ofertas exclusivas Para você que está assistindo agora O programa Movimento Pentecostal E amanhã é dia da Bíblia Então esse segundo bloco É todo dedicado A palavra de Deus Essa é a oportunidade Que você tanto esperava Olha, para você renovar A sua Bíblia A sua Bíblia já é de longa data Então você quer renovar A CPAD tem muitas opções Bíblias para você Ou então você quer Presentear um amigo seu Um familiar Um irmão Uma irmã da sua igreja O momento é agora Porque você vai Encontrar um preço Imperdível Então vamos começar A primeira Bíblia Está aparecendo agora Na sua tela Que é Bíblia De estudo Palavras Chave Na cor marrom É uma Bíblia que vai destacar As principais palavras E vai trazer o significado Delas Na língua original O preço dessa Bíblia É R$159,95 Com o desconto da CPAD Daí são 40% de desconto Esse valor cai para R$95,97 Vou repetir R$95,97 Como é que você vai aproveitar Esse super preço da CPAD? Então, através do telefone 0800 021 7373 A próxima Bíblia Está aparecendo também Para você Bíblia de estudo Pentecostal Preço dessa Bíblia R$169,95 Com o desconto da CPAD Esse valor cai para R$101,97 R$101,97 Daí já vou te lembrar Que a CPAD Entrega para todo o Brasil Então, aproveite São ofertas exclusivas Válidas para o dia de hoje Dia 8 de dezembro Bom, a próxima Bíblia Que está aparecendo Para você agora Na sua tela Ela tem um recurso Muito interessante Que é a letra grande Para você que tem dificuldade Uma ótima opção Ela também traz índice Então E a cor dela é preta A capa Bom, preço dela de venda R$78,95 Porém, com o desconto Da CPAD Esse valor cai para R$47,37 Vou repetir também R$47,37 Próxima Bíblia É para você Minha irmã Dá só uma olhada Olha que opção Ótima Para você estar Nas suas mãos Para você levar Para o seu círculo De oração Também É a Bíblia Pink Com zíper Também tem o inário Da Assembleia de Deus Opção excelente Para você Preço dela R$69,95 Porém, com desconto Da CPAD Esse valor cai para R$41,97 R$41,97 Gostou, né? Como eu te falei São preços imperdíveis Que você vai aproveitar agora O telefone é 0800-021-7373 A CPAD entrega para todo o Brasil Essa oportunidade Que você tanto esperava Agora eu vou deixar aquela dica Para você, né? Toda semana a gente fala aqui no programa O Movimento PT Costal Para você visitar sempre Uma livraria evangélica Próxima de você Então se você é de BH De Belo Horizonte Dá uma olhada nessas imagens Tem CPAD Sabe aonde, gente? Lá na rua São Paulo Número 371 Bem no centro de BH Olha só Perto de você Você mora aí Então dê um pulinho Na livraria Na CPAD Aproveite e adquira também Esse app Vamos retomar aqui Porque esse segundo bloco Ele é todo dedicado a Bíblias E como eu te falei Amanhã, domingo É o dia da Bíblia Então essa é aquela oportunidade Que você tanto esperava Para renovar a sua Bíblia E também presentear Lembra que eu falei para você? Então vamos rever agora Essas Bíblias E o preço já com desconto Enchendo a sua tela A primeira Bíblia Bíblia de estudo Palavras-chave Na cor marrom Preço com desconto R$95,97 Tem também Bíblia de estudo Pentecostal Grande Preço com desconto R$101,97 Tem a Bíblia Grande com índice Com a letra grande Também Preço com desconto R$47,37 Tem a Bíblia Com zíper Na cor pink Ela também Vem com a letra grande O preço dela Com desconto R$41,97 Aproveite Essa grande oportunidade Da CPAD Para você Então vou te lembrar O telefone é 0800-021-7373 Tem uma equipe agora Esperando a sua ligação Aproveite Ligue e tire as suas dúvidas Lembrando Que você pode fazer A sua compra No seu cartão de crédito E a CPAD Entrega para todo o Brasil Olha A CPAD é tudo isso E muito mais Aproveite 0800-021-7373 Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe A nossa querida Casa Publicadora Das Assembleias de Deus E nós estamos Terminando o programa Coração já doendo Brasil inteiro Ligado nessa programação E eu vou pedir Para você Divulgue essa programação Avise No seu bairro Na sua igreja Com a sua família Mande uma mensagem Através do WhatsApp Mande uma mensagem Nas suas redes sociais Que é o sábado Na Rede TV A Assembleia de Deus Tem o programa Movimento Pentecostal Eu vou agora Chamar o quadro Milagres Uma história de vida Testemunho forte Para edificar a sua fé Eu sou a Elaine Sou casada com o Márcio Sou mãe de três filhos Tenho a Emily O Samuel e o Gabriel Estou aqui para contar O testemunho do nascimento Do Samuel Tive uma primeira gravidez A minha primeira gravidez Foi uma gravidez difícil Mas no entanto Eu consegui Que ela nascesse bem E até então Eu não sabia Que eu tinha um problema No útero Engravidei novamente A minha segunda gravidez E o meu filho Veio a nascer Prematuro De 20 semanas Aonde eu descobri Que eu tinha uma incompetência No útero E que eu não poderia Mais engravidar E ali O meu coração Se entristeceu muito Porque o desejo Do meu coração Sempre desde criança Era ter um filho homem E passaram-se uns dias Eu descobri Que eu estava grávida E quando eu cheguei No hospital Que eu fui fazer O pré-natal O médico falou Elaine Como você conseguiu Mas você não vai conseguir Levar essa gravidez adiante O seu problema é sério E a gravidez Vai ser novamente Uma gravidez de risco E você não vai conseguir Chegar ao final da gravidez Novamente Foi uma gestação Muito difícil E nessa gestação Dos nove meses Até o Samuel nascer Foram dez vezes Ela ficou internada Fora Muitas vezes pela madrugada Que todo com cuidado Sem ela poder fazer Sempre deitada Em repouso Nós tivemos que levar Ela para o hospital E ali ela medicava Voltava Difícil Medicamentos Fortes Para poder segurar A criança E Quando chega Trinta e sete semanas De gestação Eu sinto que a criança Para de mexer Ele não mexe mais Isso passou um dia No segundo dia Também não mexeu E pela manhã Eu resolvi Ir ao médico Numa quinta-feira E falar para o médico Que ele não estava Se mexendo E ali ele me examinou Ele disse para mim Não mãe Está tudo bem Ele parou de se mexer Porque ele se encaixou Para nascer Mas esse parto Vai ser lá para o final Ainda da outra semana Começo da outra Pode ir em paz Que está tudo bem Só que coração de mãe Não se engana E ali eu estava Com meu coração Muito apreensivo E eu falei para o meu esposo Assim olha Eu vou para a casa da minha mãe Eu vou passar o dia com ela E chegando ali na minha mãe Eu contei para ela chorando O que eu estava sentindo E ela falou assim Vem aqui Que eu vou fazer algo E naquela hora Ela orou Ela pôs as mãos sobre mim E falou assim Senhor Se essa criança estiver bem O Senhor nos mostra Porém Senhor Se não estiver bem Apressa esse parto E na hora que ela disse isso Eu entrei em trabalho de parto Instantaneamente Foi no mesmo minuto E chegando ali na sala de parto A criança nasce sozinha Como se o próprio Senhor Estivesse ali fazendo o meu parto Mas eu vejo uma movimentação Muito grande dentro da sala E aí eu vejo que o meu filho Nasce todo roxo E já sem vida E ali eles saem correndo E em minutos depois O médico volta E fala para mim Assim Olha Elaine O seu filho nasceu Com um problema muito sério De saúde E nós não temos expectativa de vida É muito pouca chance de vida Mas naquela hora Eu senti a presença do Senhor Muito grande ali dentro Daquela sala E o Senhor confortou O meu coração Falando para mim Assim Filha Vai dar tudo certo E ali eu lembro Que as igrejas Do nosso setor Estavam todas em oração A minha família Em oração E eu lembro Que eu desço para o meu quarto E eu vou até o banheiro Eu dobro o meu joelho E falo Senhor Eu confiei no Senhor Foi o Senhor Que me deu este filho Então Senhor Eu creio que o Senhor Está cuidando do meu filho Ali dentro daquele Daquela UTI E ali eu passo O dia A noite Quando eu chego novamente Para visitá-lo Tinha mudado o plantão E uma enfermeira Chegou para mim E falou assim Mãe você quer Amamentar o seu filho? E eu falei Mas como que eu vou amamentar? Ele está desse jeito? Ela falou assim Nós vamos dar um jeito Eu creio que aquela enfermeira Foi enviada pelo Senhor E na hora que eu pego o meu filho Ele começa a amamentar Ele começa a se alimentar E aquele alimento Parecia que ia descendo Como um bálsamo Um algo Um remédio Que foi curando E ali Quando eu deixo o meu filho Eu vou para o meu quarto E eu continuo falando com o Senhor E pela manhã No sábado Quando eu chego Para visitá-lo Ela pergunta para mim Mãe cadê as roupas do bebê? Aí eu falei Por que as roupas? Ela falou Porque ele está de alta Ele vai descer Todo tratamento difícil E às vezes ela chorando Eu falei Não Helene Se Deus prometeu Ele há de cumprir O mais difícil Foi passar Por todo esse tempo Das nove meses Essas internações Dificuldades Palavras do médico Muitas vezes Dizendo Não vai dar certo Não vai dar certo Mas a palavra final Vem do nosso Deus Que é o Senhor Que falou Que ele ia nascer E assim o Senhor Cumpriu essa promessa Na vida do Samuel Aonde que viemos com o Samuel Falou que ficaria Tantos dias internado E o Samuel Com uma semana Já praticamente Já estava conosco em casa E no domingo Pela manhã Novamente troca o plantão E o médico que vem Ele fala assim Mãe Vamos refazer Os exames do bebê Para ver qual o grau Da infecção Como que está E ali quando ele faz Refaz os exames Para a honra E glória Do nome do Senhor Os exames do meu filho Veio totalmente curado Ele não tinha mais nada E ali Ele recebe a alta Junto comigo E nós viemos Para casa E nós vimos A mão do Senhor Sobre a vida dele Realmente Quando nós levantamos E vemos o milagre Do Senhor Cada coisa que acontece Na vida do Samuel Algo que acontece O teu trabalho Deus o abençoando Prosperando ele Tanto financeiramente Vemos a vida do Samuel A qual ele crê em Deus O Deus a qual Fez essa promessa Para ele E realmente é um Algo maravilhoso Que até as lágrimas Começa a descer Em agradecimento Ao Senhor Por tudo o quanto ele Deus tem feito Na vida do Samuel E fazendo a vida do Samuel Está fazendo a vida Dos pais Tanto da Helene Quanto a minha vida Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Eu louvo a Deus Com cada testemunho Que aqui No programa Movimento Pentecostal Leva a edificação Da sua fé Da fé da sua família É muito importante Para mim Que você entenda Que o projeto Do coração de Deus É provar a todos nós Que Jesus não mudou Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Talvez você me pergunte Pastor João Eu ouço testemunhos Eu vejo testemunho Eu conheço Mas aqui Onde estou Na minha casa Na minha igreja Eu não consigo viver isso Mas hoje O Senhor Deus Preparou esta manhã Para dizer a você De maneira muito clara Que o milagre Vai acontecer Independente De quantos anos você tem Independente De onde você mora Eu quero te deixar Algo muito claro Que isso está dentro de mim Eu nunca conheci alguém Nunca Eu vi uma só pessoa Que possa dizer Eu sou forte Eu tenho forças Se essa pessoa Não teve um passado difícil Não é fácil Vencer Não é fácil ser forte Porque as vezes Eu paro para olhar E vejo o programa Movimento Pentecostal E digo Meu Deus Quanta gente esperando Mas o milagre Depende muito mais De Deus De Deus Do que de você Porque você crê Você confia Você acredita E se Deus está Trabalhando a sua vida Mudando alguma coisa Dentro de você Aguarde Porque o milagre Vai acontecer Não há ninguém Pelo teu cuidado Pelo teu amor Te agradecer Ó Deus Porque eu creio Naquilo que tu tens falado Aos nossos corações E eu sei Que tu podes intervir Na vida De quem tu quiseres Não importa quem Não importa onde Eu quero agora Que tu alcance Traga de volta O sonho A esperança Senhor Traga de volta A força Que o teu filho A tua filha Tanto precisa Eterno Deus Eu rogo a tua bênção A este lar Eu peço de novo Senhor Venha alcançar Esta família Com a tua presença Eu lhe peço E agradeço Em nome de Jesus Para a glória De Deus Pai Amém Amém Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Que Deus Edifique a sua fé Que a palavra De Deus Possa mudar a sua história Oh glória a Deus Aqui nos estúdios Eu posso sentir O mover do Espírito Santo E acredito Que você também Na sua casa Pode sentir O que eu estou sentindo Presença de Deus Não importa Quantos anos você tem Não importa Quanto tempo Você está esperando Confie No que Deus Vai fazer Que a presença De Deus Possa envolver A sua casa Que esta manhã Seja uma manhã De renovação Deus te abençoe Deus abençoe A sua família Espero você Aqui na Rede TV Sábado que vem Oito da manhã Se Deus nos permitir Deus te abençoe Se Jesus voltar Estaremos no céu Do contrário Estaremos aqui Um abraço grande Até o próximo programa E aí Gky Cine's